Fala família! Sandro Reis na área Tuca TV, Rádio Web da Tuca. Cara, hoje é um dia especial. Por que que é especial? 10 anos do Grupo Piração fazendo a festa com a gente aqui na cervejaria. Essa banda que já vem aqui há muitos anos e a gente tá tendo hoje um grande privilégio de comemorar com eles os 10 anos do Grupo Piração aqui na cervejaria. Hoje, véspera de feriado, amanhã é dia 12, os pais tão tudo aqui fazendo a sua festa porque amanhã tem que fazer as festas das crianças, tá ligado? Então tá todos agorizados aqui, quer papai, quer mamãe, estão tudo com a gente aqui na cervejaria. Hoje, pra amanhã tirar o dia de folga pro dia das crianças. Não esquecendo o dia 20 de 10, aqui no Campo da Tuca, a partir das 16 horas, o baile do CDT, primeira edição, tudo autorizado pela Prefeitura de Porto Alegre, tudo direitinho, como manda o figurino. MC, Cabelinho vai estar aqui e Orochi também. E muitas atrações locais presentes aqui. Fica com a gente, não sai daí. Tuca TV, aqui quem faz a festa é você. É... O que é que tem hoje? Muito bem. E como de praxe, né, meu irmão? Olha como é que tá a sexta-feira da Cervejaria da Tuca. Fila cheia, todo mundo com a sua vodka na mão pra poder curtir a festa. Todo mundo... Aqui, aqui, vem cá, vem cá. Ô, meu, deixa eu chegar aqui, a namorada tá ali? Tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí? Ô, meu, quanto tempo já vem curtir aí? Vá, meu, faz assim, ó, uns três anos que eu venho aqui na Tuca direto, tô sempre aí, final de semana, hein? Sempre junto aí, curtindo aí a noite, hein? Vamos dizer pra eles o seguinte, aqui a namorada pode ir no banheiro sozinha? Com certeza, aqui a Tuca é respeito, chega e deixa o meu carro tranquilo aqui, sempre foi respeito, sempre vai ser. Vamos aproveitar o carro aqui, a gente mudou agora. Toda rapaziada que vem de carro, ela pode chegar aqui, estacionar aqui pra descer as pessoas. E o motorista leva o carro até lá, o campo, pra poder melhor dar conforto pra vocês. O estacionamento fechadinho lá, com o seu carro direitinho, não arranhar, ninguém botar a mão. Já que não botavam também, só pra ficar mais organizado. Então, você que vem com o seu carro, vem com a galera, vem até um pedaço, deixa o pessoal e vai até lá, o campo, e estaciona o carro lá. Outra coisa, cara, hoje 10 anos do Grupo Piração aqui, né? Hoje uma festa bacana, lotada. Sempre. E o que a gente pode dizer pra esse pessoal que tá aí, que não veio aqui ainda? Quais são os motivos que te traz hoje, fazer as pessoas virem curtir aqui? Aqui é o melhor baile de Porto Alegre, sempre teve respeito, e dá pra curtir o baile sereno, sem briga. E não tem o que falar, o melhor baile de Porto Alegre é aqui na Tuca. E a bebida baratinha? Baratinha e gelada sempre. Aí que eu te falava, meu, fica... teu nome? Guilherme. Tu é da onde? Sou de Viamão. Viamão. Ô, meu, rapaziada de Viamão aí, ó, sempre com a gente, Santa Isabel, ali o pessoal que mora ali perto da igreja ali. Ô, meu, um salve aí pra rapaziada, brigadão, vem aí. A casa agradece, a direção da casa agradece. Fica com a gente aqui, ó. Olha as gurias, olha as gurias. Eita! Eita aí que eu te falava. Não, vem cá, vem cá. Não, vamos. Não, vamos. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Que alegria é essa toda numa sexta-feira, véspera de feriado? É que tá muito demorada a fila. Porque tá bastante gente. Muita gente, isso aqui, tipo, tá muito demorada, a gente quer entrar, aí a gente tem que ficar dançando aqui mesmo. Tá certo. Diz uma coisa, por que vir na cervejaria? Porque é perto. Não, o que é mais? E é bom, é legal, toca tudo, a gente vem porque toca tudo. Respeito. Respeito. Respeito também, muito respeito. Segurança sempre fala pra gente se respeitar. É barato? É barato também. O que é barato? A entrada é a bebida. E a vodka. Ah é, vamos falar pra eles ali, hoje dá pra entrar a vodkazinha. Hoje entra a vodka até meia-noite, mas que horas é agora, gente? Até meia-noite. Mas a gente vai entrar, né? Vamos entrar. Acredito que sim. Ah, a gente vai entrar, né? Meu, o que que... O grupo pilação conhece? Conheço. Sabe que hoje é os 10 anos deles. Sei. O que que significa hoje, além de vir curtir, ter esses caras pra fazer a festa com a gente? Muito bom, né? A gente adora um pagode e um funk, um sertanejo, a gente vem pra dançar tudo. Tu vem da onde? Rubem Berta. Rubem Berta. Já vem há tempo aí, né? Muito. Eles moram aqui, ó. Aqui, ó. Eles moram aqui. Corta pra mim, corta pra mim. Essa rapaziada aqui, meu, tá sempre aqui, meu. Ela é da Rubem Berta? Não, não. Eu moro aqui no Quartelão. Aqui no Quartelão? No Quartelão também. No Quartelão também. Tu também? Também, também, também. Aham. Apenas sumam. Rapaziada do Quartelão. Tchau. Rubem Berta, tudo com a gente. Ô, meu, fica aí. Não sai daí, que a gente vai falar com mais gente. Minha fila tá bem grande, meu. Vambora, vambora, vambora. E aí, gurias, tudo sereno? Agora que não quer sofrer, agora que não quer sofrer, vacilou. Agora que não quer sofrer, vacilou. Agora que não quer sofrer, vacilou, vacilou. Vambora, 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 cerveja. Bom, vocês viram como é que tá lá na rua, né? Aqui dentro o pessoal tá chegando devagarinho. Já tá o pessoal com seu baldinho, curtindo. Vem comigo, vem comigo. Faz atenção, kitzinho no chão, parceiro na manha do ganso, sereno. Ô, meu, hoje uma noite top hoje pra curtir. Calorzinho bacana, kitzinho barato, né? Acompanhado. Aí sim, show de bola. Vem da onde? Gravataí. Gravataí. Gravataí, primeira vez? Não, não, não. 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 O que que é hoje pra ti, que vem aqui na CV e às vezes vai, acho eu em outras casas, o que que tu acha da CV como uma casa noturna? Eu prefiro vir aqui, eu só venho aqui. Quais são os motivos que te faz curtir aqui? Isso aqui, cara. É tri. E ela não pode aparecer. Nem eu. Não dá nada. Ô, meu, vem comigo, vem comigo, vem comigo aqui, ó. É as gurias. Boa noite, hein? Então vem cá, vem cá. Boa noite. Aqui, aqui, ó. Esse aqui é novo, ó. Esse pessoal aqui, ó, ele já devia ter documento, ó. Documento da casa já. Eu não preciso de documento. Não, já é uso campeão, uso campeão já. Não, uso campeão. Ó, meu, esses dois aí já é uso campeão. Eles não saem daí. Não. Primeira vez. O que tu tá achando da casa? Ó, eu curtindo o bagulho, é tri máximo. Diferente, né? Diferente, bagulho é tri. Aquilo que fala não é nem o que é. É muito melhor, né, Guilherme? Muito melhor. Muito melhor. Os caras falam muito bem, chega aqui é melhor ainda. Chega aqui o cara vê que o bagulho é melhor ainda do que eles falaram. Tu vem de onde? Moro aqui em Porto mesmo, lá no C, lá no Farrapos. É? Ó. E aí eles falaram contigo, meu, vamos na CV pra tu conhecer lá. Vamo ver como é que é o bagulho, né? Vim aí pra ver, o bagulho é top, mano. É, o bagulho é show de bola. Ó, cara, tem que ver como é que tá na rua. Vem a fila como é que tá na rua. Bom, mano. Tá louco, meu, e hoje isso aqui não vai dar pra andar. Ah, vai tá show de bola. Hoje 10 anos do Grupo Piração também. Aham. É, os turistas estão fazendo a festa de 10 anos aqui. Eu te agradeço em nome da casa, de estar aqui presente. E curte aí, meu, porque esse daí sabe curtir. Ó, o bagulho é top, meu. Calma, curtir, aproveitar a rua. Valeu. Tuca TV, meu irmão. Aqui quem faz a festa é você. Ô, boliça. Joga, meu filho. Se tivesse intimidade, já eu sinto ir a ver. Se fosse, pode te acompanhar com você. Na parada, mora, mora, vaciando você treinar. Hoje eu tô sentindo que de tudo vai rolar. Por mais esse carinho não vai se arrepender. Vou te pegar de jeito, você vai enlouquecer. Na parada, mora, mora, vaciando você treinar. Hoje eu tô sentindo que de tudo vai rolar. E amor, a dor de te abraçando o calor, amor, é só pra onde tem que eu vou. Eu tô, eu tô, eu tô, tô inspirando todo dia um pro turma do pensador. Amor, amor, amor.